Música 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 Flash porta velho Mas o futuro quer correr? Nossa, o Fusca é bonito demais, é um carrinho guerreiro, irmão Não tem desses carros novos que não deram Fusca Por favor, desce aí, desce aí Ô meu patrão, não dá pra sair do veículo, meu patrão Espera só um minutinho, que a gente vai resolver essa parada aqui agora Quero saber quem fez isso com você, calma aí Obrigado, doutor Meu advogado, galera, chegou, advogado durão, mano Ô seu policial, seu policial, seu policial, aqui, aqui, por favor É, eu não sei o que aconteceu aqui, deixa eu falar pra vocês aqui Eu não sei o que aconteceu, esse aqui amigo meu, ele anda sempre comigo, junto comigo E não sei o que aconteceu, do nada, olha aí, ó Ele tá dentro do meu carro e ele tá com as mãos pra trás, ele não fez nada, não tem nada, tá? Vocês poderiam liberar ele do meu carro aí e tirar essas algemas dele, por gentileza? Cara, é, é, cidadão, eu vou vir aqui no... Mas e aonde, rapaz? Os policiais aqui, pra ver se eles algemaram e o cidadão saiu correndo algemado, não sei De jeito nenhum, negativo Negativo, deve trabalhar comigo Fiquei sabendo aí que o pessoal aqui tá aprendendo o jeito que anda na rua, normal Quer dizer que não pode mais ainda andar na rua, mais, rapaz? Não, depende, se o cara sair dando grau sem capacete, aí a gente leva pra DP mesmo Porque o cara pode andar sem capacete, 10 anos de cadeia e eu acho que 900 reais de luta, se não me engano Mas não é, nossa, mas o que eu sei, que eu sei andar sem capacete é só a preensão da CNH e... Não é assim no código penal não, depois você vem aqui no código penal, então Dar sem capacete traz problemas, bem, bastante problemas Aí o pessoal reclama, mas só porque andou sem capacete, isso aqui, se está no código penal a gente tem que fazer o certo, né? A gente não pode deixar o cara passar pelo código penal e a gente fingir que não tem... Tá bom, tá bom, mas o meu amigo ali, rapaz, tem como não resolver o problema dele? Porque ele precisa do banheiro, rapaz, ele tá com uma dor de barriga violenta aí, ó Ajuda eu, hein, mano, pelo amor de Deus, não vai fazer de novo meu pusca aí Ô, doutor Obrigado, obrigado Ô, doutor, eu quero falar uma coisa que tem um amigo meu, ele é recém-chegado na cidade também Não porta nenhum tipo de veículo, não tem nada, nem sequer tem um prato de comida pra comer E ele tá sendo preso também, por habilitariedade, tá lá embaixo na cela da delegacia Que negócio é esse? Você é o suspeito, hein? Você é o advogado? Não, eu, 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 a verdade é o seguinte Trabalhador, cara, só tô correndo pelo lado certo Então, ele é meu amigo, ele tava trabalhando, ele tava trabalhando na empresa ali na frente ali Apareceu um negócio, mas beleza, né? Vamos trocar ideia lá, vamos lá ver o amigo dele lá Ô, o que aconteceu, hein, mano, que o rapaz chegou na cidade aí, já foi preso, mano? Ô, louco Eu só quero o advogado lá embaixo Tá, vou ligar pro advogado Mas advogado por que, seu policial? Se o cara não é armado, tá, o cara não... Ô, Stilio, a gente já tá retornando pra tudo normal aqui, se necessário de ajuda pode estar relacionado a gente É o seguinte, o senhor conversou com ele pra saber se foi ele mesmo, tiveram algum discurso com ele ou não? Sim, sim, a gente conversou, a gente abordou ele, ele compreendeu a abordagem Mas ele, ele... Ele continua suspeito, que ele é o único que tava lá, entendeu? Mais um inscrito, uhuuu Eu sou policial, me diz, eu enxame aqui Ele, eu enxame aqui Já tá, já tá Ah, brigado Já tá Quem é o advogado? É você? Então, rapaz, eu tô, eu já sou advogado, só que eu não peguei minha carteirinha da OB lá E vou ter que buscar, deixei em casa no meu apartamento lá, mas será que eu posso entrar lá pra conversar? Opa, tem que o advogado do cidadão lá embaixo lá Eu só não trouxe minha carteirinha aqui, só não trouxe minha carteirinha, mas eu posso ir lá pra conversar ou não? É, não, o senhor tem direito de conversar aí, entendeu? Mas como o senhor tá aqui na carteirinha aqui, então você não é advogado, entendeu, senhor? É, como não? Eu sou advogado, sim, eu sou advogado policial pela policial Ah, tá, então o senhor responde pelo cidadão lá, se você estiver pela carteirinha, comprovando pro senhor aí realmente aí é advogado, entendeu? Ô, senhor policial, para de apontar essa arma aí, vai que tem um disparo acidental aí, que ninguém tá te oferecendo É, mano, olha aí, olha aí, olha aí, o cara afrontou na arma aqui, se o policial... É, é, é um abuso policial que tá nessa... Olha aí, eu não posso apresentar minha carteirinha? Pois é, é um abuso que tá nessa cidade... É, é, é... Meu querido, ó, dois minutos pro senhor ir lá, tá bom? Mas desses policial abusam, hein? Olha lá, patrão É um abuso, é um abuso Tá, tá bom, dois minutos... Cadê tu, cadê tu, Castelo? Se eu não chegar aqui, dois minutos aqui, eu já vou dar dar cento, beleza? Espera que eu vou lá buscar minha carteirinha Se você chegar um minuto a mais, você pode estar liberado Mas dois minutos a mais, três minutos a mais, você não vai liberar A gente não vai liberar e vai pedir pro ônibus levar o cidadão pra penitenciária, entendeu? Sim, seu policial Mas... Mas é o seguinte, o senhor vai tá prendendo... O senhor vai tá prendendo o meu amigo por quê? O senhor é o quê? Eu sou amigo do cidadão que tá... Eu sou amigo do cidadão que tá ali preso O senhor é advogado? O senhor é advogado? Mas eu posso estar aqui também procurando saber o que foi que aconteceu, por quê? O que aconteceu? Teve flagrante? O senhor não é advogado? Foi flagrante? O senhor é advogado, você não tem que dar opinião Seu policial, ele é amigo, é o seguinte Ele tem que dar informação pra mãe do rapaz, tá? A mãe do rapaz vai perguntar pra ele aí A mãe do rapaz vai perguntar pra ele, ele vai falar assim, ó Onde você tava com meu filho? Ele tem que falar onde tava com o filho dele Não tem problema Ela pode se apresentar aqui na delegacia Se não tem uma prontidão pra atender ela aí Escutar ela, entendeu? Mas tentando a segunda distância aí ele tá detido Lá na cadeia, lá na prisão mesmo Detido por quê, seu policial? Por furto de cá, tentativa de furto Tentativa de furto E cadê a apresentação do veículo? Cadê o veículo preto? Teve uma denúncia Ô cidadão, deixa eu falar aqui, por favor Vocês são advogados, isso nem nada Então o senhor fica caladinho aí, beleza? Ó, o senhor Moreno aí Vem cá pra DP e o senhor de Jaleco Preto, por favor Fica aqui fora Só um minutinho, deixa ele largar ele Vamo lá, vamo lá Ô meu Deus do céu Educação mandou lembrança Vou pegar o carro do meu amigo aqui Vamo quer irmão? O que que você falou aí? Eu falei que a rua é pública É, e eu queria que o senhor me respeitasse, tá bom? Você tá falando com vagabundo não Eu também queria que o senhor respeitasse cidadão de bem Porque eu tenho o direito de ir e vir A Constituição Brasileira me dá esse direito Você é advogado? E essa DP aí, e essa DP aí é um órgão público Entendeu? Não, mas isso aqui acontece aqui ó Eu tenho conhecimento, entendeu? Aqui não é nenhum cavalo que tá conversando com o senhor não Entendeu? A Constituição Brasileira me dá o direito de ir e vir Esse departamento aí é público É público Vamos andando, andando Andando, eu fico até aqui se eu quiser Porque eu tenho o direito de ir e vir A rua é pública Então o senhor Então o senhor fica latindo daí, tá bom? Latindo não, me respeite que eu não desrespeitei o senhor, hora nenhuma Cachorro aqui deve ser o senhor, não eu O senhor ta dizendo que eu to latindo Eu vou pegar um desacato Você ta me dizendo que eu to latindo Não é desacato, você ta dizendo que eu to latindo Eu não sou cachorro Eu to dizendo que eu não sou cachorro Eu não to dizendo que eu sou cachorro Ó, tô gemando o senhor, tá? O desacato, ok? Fico já falando, vai piorar mais a situação. Você me chamou de cachorro, tá dizendo que eu tô... E que que eu acabei? Eu tô latindo. Você tá dizendo que eu tava latindo, eu não sou cachorro. Ora, nenhum adeus respeitei você pra você dizer que eu tô latindo. Mas é um abuso desses caras. Ô, não tá vendo aí, esses dois caras aí, o que você tá fazendo isso? Senhor Beto. O policial falando que eu tô latindo, falando que eu tava latindo, de hora nenhuma eu te respeitei, entendeu? Eu só tô aqui falando, meu, ainda tá me agredindo, ó. Tá me agredindo ainda. Olha isso, mano. Ainda tá me agredindo. Toma aí, ó. Toma o que mereceu, a vida cobra. Toma. Passou mal. Passou mal ali, ó. Passou mal, a vida cobrou aí, ó. Olha só, mano, como tá saindo espuma da boca. Víge. 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 Tá lambendo até a água da privada. Tá lambendo até a água da privada. Tá doidão, mano, a água da privada ali. Ô, amigo, amigo, me salva, amiguinho, me salva, amiguinho. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui? Quem tá aqui? Oi, amigo. Oi, quem é você? Oi, meu, meu, meu. Eu sou amigo do outro ali que tá na alta feira ali. É você mesmo que não é viável aqui resgatado. É, mano. Nossa, advogado tá... Não, não me chama de Zé Bostola, não, mano. Eu vou aplicar. Não pode aqui, não dá calma. Não pode, não chame, não. Não chame, não. Chama pelo meu nome, Castela. Você entendeu? Vamos entrar num acordo aqui, entre nós aqui, ó. Não tem mais ninguém aqui. Vamos... Peraí que eu vou montar aqui pra eu ouvir. Bem, pra gente... Então vamos passar uma regra nisso aqui, porque eu vou levar eles embora aqui e não vai mais acontecer mais. Nem aqui por perto ele vai passar. Não, não. O segundo não tem nem conversa, não. O segundo não tem nem conversa, não. Olha, lembrando que cada nossa farda aqui tem uma... Mas o segundo... O segundo é meu sócio. Quando eu visto a farda, eu não visto a farda pra me brincar, não. Eu visto a farda pra honrar minha farda. Você é policial, você tá me prendendo por quê, mano? Ninguém tá querendo autoridade. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Senhor, por favor, fica quieto. Olha, o primeiro aqui, o primeiro aqui, ó, eu vou até pegar leve com ele aqui, que ele recuperou e tudo aí, ele recuperou na situação aí, entendeu? Muito obrigado, seu policial. Mas o segundo lá, o segundo lá, não vou ter pena, não. Ô, ô, seu policial, você me chamou de cachorro. Peraí, peraí, peraí. Ô, seu policial, eu sei que o senhor tá um pouco nervoso, eu entendo, eu entendo. Não, já, mas eu tô tranquilo. Eu sei, entendeu? Eu entendo, é todo mundo nervoso, é fácil de todo mundo xingar o outro. Não, a primeira coisa, ele, olha aqui, o senhor que é advogado, o senhor falou que é necessário, o rapaz ali não é porra nenhuma, começou a dar opinião. Não, tudo bem, tudo bem. É o nervoso, policial, é o nervoso. É o nervoso, você tem que entender que é o nervoso. O nervoso, você sabe como que é. Sobe na cabeça, a pessoa não sabe o que faz, entendeu? Meu advogado, eu posso falar? Não, assim, amanhã ele pode passar aqui e desculpa por tudo. Vai lá, 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 vai lá. Não, vamos conversar assim, ó, eu vou buscar meu OB, isso aqui vai demorar pra me dar. Não é mais fácil a gente entrar num acordo aqui, financeiramente. Não, não, nada de acordo, nada de acordo. Eu passo pela lei, o que eu faço é que a lei manda, sim. Ô, seu advogado, eu posso falar o que foi que aconteceu? Posso falar? Posso ter meu direito aqui? Não, você não vai falar nada, ele não vai responder. Ele me falou, ele me falou que eu tava latindo lá em cima. Ele queria que eu... Eu sei, ele dependeu aqui pelo nervosismo. Eu te falei que hora nenhuma eu te desrespeitei. Cada vez que o seu continuar falando, vai... Vou buscar, vou buscar a carteirinha, peraí. Vai, vai ficar sem ideia, vamos subir a favela lá e vai ser daquele jeito. Vamos tomar o nosso... Polícia sem ideia, polícia sem conversa, é bala e fogo pra polícia. Você sabe por que vocês fazem isso? Porque não tem corrigedoria. Porque você responde... É porque não tem corrigedoria. Eu não respondi mal nenhum, eu tenho como provar, eu tenho como provar. Olha que eu tenho como provar, eu tenho como provar. Senhor, vai... Eu tenho como provar que eu não respondi... Eu não respondi mal. Eu falei com o senhor várias vezes pra você não se pronunciar. Vocês abusam aí porque não tem corrigedoria aqui nessa bagaça. Por isso que vocês abusam. E se tivesse corrigedoria... Porque se tivesse... Ô, cidadão, 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 como é seu nome, ô cidadão? Meu nome é Castela Márcio, senhor. Senhor Castela, boa noite, eu sou advogado. Meu nome é Michael Redbull. Posso pegar os seus direitos e falar em seu nome, assinar por você e todas as autoridades e autorização aí e competência em relação ao seu nome? Sim, senhor. Inclusive, eu... Epa, epa, baixa a voz aí que é eu e o advogado agora que fala. A partir de agora, por gentileza, Maski, peço que o senhor não fale mais nada com esses policiais, ok? Mesmo que eles te perguntem, não fale mais nada. Apenas eu respondo por você, ok? Agora eu queria saber, o advogado dele vai ser o advogado Beto, não esse? Olha só, eu sou advogado e eu posso... Ele pode... Policial, você tem algum problema ele ter dois advogados? Ué, você tem a carteira de OB? Eu tenho, eu tenho algum problema. Se você tiver a carteira de OB, aí tá bom. Eu tenho a carteira e tenho a OB. Vamos lá, por gentileza. Me dá essa carteira de OB aí, por favor. Me dá essa carteira de OB aí, por favor. Ih, um advogado ficou pianinho. Os policiais ficam pianinho. O sargento Noel, o sargento Noel. Então, o sargento Noel, sugiro, eu sugiro, sugiro que o senhor faça uma ligação nesse exato momento para as pessoas da outra cidade, as pessoas que estão fora aqui, é uma ligação para a sua consciência, porque temos indícios aí, tá ok? O senhor está fazendo uma propaganda ilegal dentro dessa cidade. E essa propaganda você não está fazendo publicamente, você está fazendo... Mas é, você perguntou, você está fazendo uma propaganda ilegal, tá ok? Para... Ficou pianinho! Então, infelizmente, tá ok? A cidade não tolera esse tipo de propaganda ilegal. Todo mundo tem que ter o direito de vir e andar, entendeu, senhor? Sem dúvida, mas a regra é a seguinte, você pode andar e entrar. Bonho, 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 por polícia. Sem dúvida, sem dúvida. Tá vendo, Biel? O polícia está pianinho, hein? Só que os teus arantes não falaram. Bonho, vamos ouvir, vamos ouvir. Não estou fazendo errado. Se eu tivesse falado errado, eu nem estaria jogando aqui, senhor. Você sabe o significado da palavra indução? Ah, sim, ah. Quando você induz pessoas, sabe o que significa assédio? Sabe o significado da palavra assédio? Assédio? Isso. Depende, vem da parte que você está falando. Não, assédio funciona da seguinte maneira. Eu sou um cidadão desta cidade, chamada Brasil Top Seed, e o senhor fica me assediando no privado, tá ok? Me mandando, falando para mim. O senhor fica me assediando para conhecer outras cidades. Isso é uma quebra de regulamento da cidade, tá ok? Ih, boiô, boiô! Eu não tenho que mandar nada para você. Boiô, boiô! Você quer? Você quer? Você quer uma foto? Então faz o seguinte. Entra agora lá, entra agora lá, agora. Agora, fica quietinho aqui. O senhor está permanente, a gente está ali do recido. Não, não chega não, cartão. Beleza, pode mandar aí, pode mandar o banho. Ih, foi exonerado! Foi exonerado! Fica à vontade. Mas não zoa não? Foi exonerado! Opa, seus policiais. Eu vim representar meu cliente aí que está preso aqui. Ele dormiu. Ele dormiu. Nada a ver com a história e continua preso. Vamos voltar aqui à operação. Ô, peraí que eu vou botar, Beto. Não sai daí, não. Vamos botar só para ouvir. Estive, você estava na ocorrência, correto? Que talvez eu tire essa passagem aqui para botar no vídeo. Foi exonerado, como é? Ai! A situação ali na ocorrência com o rapaz que está preso ali. Bom, esse cidadão aqui, o Noel, o policial Noel pediu para ele ficar lá fora e ele não queria e o Noel prendeu ele por desacato. Diz ele que o Noel chamou ele de cachorro, mas eu não sei disso. Isso eu não posso confiar. Eu posso falar, seu policial? Eu estava do lado, eu estava do lado. Seu policial, posso fazer uma pergunta? Eu estou... Pode, pode. Eu vou fazer uma pergunta. Ele estava em abordagem e o policial só mandou ele esperar? É, o policial mandou ele esperar lá fora que a gente ia começar. Então, ele não é obrigado a esperar. Ele só espera se ele estiver em abordagem. Isso é um abuso de autoridade de vocês. Vocês vão ter que estar soltando o meu cliente e eu vou estar processando vocês por danos morais e vocês vão ter que estar restituindo aí até um dinheiro ele aí por danos morais. Você está me entendendo? Porque vocês não estão em abordagem. Aqui as a voz estão abarraba. Agora, independente de uma abordagem ou não, o policial tem a voz de comando e a voz ativa. A partir do momento que ele manda o cidadão se evadir do local, sair do local ou aguardar para qualquer eventualidade, o cidadão tem que obedecer. Não, é errado. Sim, claro. Totalmente errado. O policial não manda em ninguém. Ele não manda. Eu mando. Eu mando sim. Se eu mando, você fica parado com a mão na frente. Ele só vai ficar amarrado com a mão na parede. Isso. Você está em uma abordagem. É diferente. É uma abordagem. Sim. Totalmente diferente. É uma abordagem. Deixa eu falar uma coisa nisso aqui. Ei, 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 ei. Briga, briga, briga. Ai, ei, ei. Olha aí, professor. Olha aí. Olha aí. Ai, ai. Olha aí. Eu não tenho não. Por causa que a prefeitura aí não está disponível. A prefeitura não está disponibilizando a UAB por enquanto. Eles ainda estão lá no processo de atualização de UAB. Outra coisa que eu vou dizer. Policial militar, ele não manda em ninguém. E eu não estava em abordagem. Policial militar, ele é um condutor da lei. Ele pega a pessoa suspeita ou a abordagem. E manda para o delegado. Ele envia para o delegado. O delegado sim. O delegado titular sim pode tomar a providência jurídica. Jamais um policial militar pode levar uma pessoa presa. Porque ele é condutor da lei. Ele jamais é uma pessoa da lei. O senhor está sabendo bem das regras da cidade mesmo. Então o policial militar não pode prender ninguém. Não pode prender ninguém. Não é o seguinte. Está sabendo bem. Está sabendo bem. O senhor advogado, eu confirmei aqui realmente a UAB está com problema. Segundo me formado. A calçada é uma via de passagem. A calçada é uma via de passagem. Eu não posso obstruir a passagem. Correto? Eu não posso obstruir uma passagem. A partir do momento que eu quebro uma calçada na frente da minha casa e estou fazendo obra. Eu estou autorizado. Eu estou autorizado. O senhor policial. Você precisa de uma autorização para estar quebrando a calçada. Não, não precisa. A calçada é uma via de passagem da minha casa. Então está bom. Amanhã de manhã você sai na porta da tua casa e quebra a calçada todinha. E vê se a prefeitura não vai te dar uma multa. Eu preciso que ele me mande as imagens para me estar averiguando a abordagem. Aí sim. Eu dou prosseguimento. Agora eu não posso chegar aqui e simplesmente falar. Eu simplesmente pagar e ele ir embora. Não, eu preciso de provas. Ele vai mandar as provas para você sim. E depois que ele te mandar as provas a gente vai estar agindo aí conforme a lei. Tudo bem?